Olá a todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre lançamentos da Quem Disse Berenice Eu espero muito que vocês gostem Maravilhosa! Vou falar com vocês aqui dos produtos lançamento da linha Natural Glow da Quem Disse Berenice Que mescla aí maquiagem mais tratamento Antes de mais nada, já que pedi pra você deixar o seu like e se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo e também não te custa nada, né meu bem? Então deixa o seu like aqui agora, tá? A Quem Disse Berenice, gente, ela lançou a base que eu já falei com vocês no vídeo separado, tá? Então a gente tem aí o demaquilante hidragel Temos o tint glow boca e bochecha E temos também o iluminador mais sombra da linha Natural Glow, tá? Então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos, mas já vou mostrar pra vocês as embalagens deles Bom, mas aqui tá os produtinhos Natural Glow, né? As caixinhas são laranja degradê até o branco Todos eles têm essa característica Ó, aqui a gente tem o demaquilante hidragel Então ele tem essa pegada aqui branca E aqui a gente tem o laranjado, certo? Aqui a gente tem a caixinha do iluminador e sombra E aqui a gente tem do tint glow boca e bochecha Aqui temos, né, a sombra e o iluminador Tá? Eles vêm nesses potinhos A Dona Quem Disse Berenice tem um monte de produto nesses potinhos, né? Então aqui dá pra ver eles, ó Transparente Aqui tem o outro Ó Aqui nós temos os dois tintes, tá? Então aqui embaixo é transparente A tampinha deles são brancas Aqui, ó Eles são bem normalzinhos Aqui temos o aplicador clássico Felpudinho, tá? Bom, gente, esse demaquilante ele é diferente, né? Porque ele é hidragel Então ele já é bem diferente, tá? Ele remove a maquiagem de forma fácil Sem deixar a pele oleosa Então minha pele é oleosa Eu sinto que ele remove bem Claro que tem aquelas make que é bem difícil de tirar, né, Brasil? Mas em geral a maioria das maquiagens ele consegue tirar bem, tá? Ele não é como um cliseói que tira aquelas make mais pesadonas, né, Brasil? Ele tem uma textura em gel Tem um toque seco Ele é uma ótima opção principalmente pra quem tem pele oleosa, né? Porque tem alguns produtos que a gente usa que deixa a pele oleosa e tem que lavar depois Esse aqui você não tem esse tipo de problema, tá? Ele desliza suavemente no rosto E de fato sim, não agride Remove toda a maquiagem sem necessidade de enxágue após o uso, tá? Então sim, ele é uma ótima opção pra gente tirar principalmente produtos da pele, da base Enfim, não agride do olho, também não arde, tá? Então ele faz super bem o trabalho dele aí, tá? Gostei bastante Sem falar que ele tem o tratamento que contém a betaina na fórmula dele, tá, gente? A betaina, ela vem da beterraba Ela protege e devolve a hidratação celular Garantindo uma pele radiante e iluminada, tá? Então além dele estar removendo a sua make lá de noite Ele está tratando também Mó, eles aqui tem, ó, o demaquilante Ele tem essa textura, tá? É de creminho, mas é em gel Ok? Mó, eles aqui a gente tem um delineador em gel Um batom líquido Aqui tem o tint, uma sombra Ó, ele dá aquela espalhada, né? Mas ele vai tirando Ó, amores, ele tira, tá? Então tem alguns produtos que são um pouquinho mais difíceis de sair, mas eles tiram Ó Bom, amores, vou testar aqui com vocês agora O iluminador mais sombra Temos duas tonalidades, que é o bronze e o champanhe, né? Eles são esses potinhos aqui Aqui em Diz Berenice tem muitos produtos nesses potinhos, gente Eu vou testar aqui com vocês, gente, o champanhe, tá? Então ele tem uma textura, gente Mais em gel, tá? Não seria bem cremosa Vou tentar pegar pouquinho a quantidade dele aqui, tá? Gente, pra gente usar como iluminador Tem que tomar cuidado, gente Como iluminador, ele sempre vem como muito produto Bom, gente, eu passei aqui, né? Como dá pra ver, então, esse lado aqui A gente tem o bronze E esse lado aqui a gente tem o champanhe, né? Então, a gente Usei aqui como iluminador Você pode aplicar como iluminador com o dedo Com batidinhas Pra ficar espalhado Ou você pode tentar esfumar com o pincel Ele não é um produto difícil de esfumar, tá? Você pode aplicar no olho, gente Eu acho que fica mais legal Até mais concentrado você aplicar com o dedo, tá? Se você quiser, você pode dar aquela esfumada Aqui por cima Com o pincel de cerdas sintéticas, tá? É, o produto é extremamente leve Não é aquele que depois fica marcado e feio o olho, né? Então, ele tem uma textura até mais fininha Tanto pra você usar como iluminador Tanto pra usar como sombra no olho Então, eu gostei muito, muito desse produto Sem falar que ele tem aí o tratamento, né? Tem as partículas de brilho de betaína, né? Tem todo o tratamento dele Mas eu gostei que ele tem uma textura mais em gel É até mais levinha Não parece essas sombras cremosas Que a gente costuma ver no mercado Nem iluminador, tá? Então, aqui, ó A gente tem o bronze Certo? Então, ele consegue se espalhar direitinho, né? Se você for quiser Ou você pode tentar usar ele mais concentrado, tá? Eu gostei, gente Porque ele solta bem partículas de brilho Deixa tanto um ar iluminado mais natural Ou ele também é ótimo pra você usar como sombra Eu gostei bastante E ele tem uma ótima durabilidade Esse produto, gente Gente, esse produto aí tem uma textura em gelzinho, tá? Não é aquela cremosa característica É mais em gelzinho Bom, gente, nós temos aí o tint glow boca e bochecha, né? Que ele serve tanto pra boca, tanto pra bochecha Porque a maioria das marcas estão fazendo isso A gente tem o coral E temos o cereja Bom, amores, aqui nós temos o coral Tá aqui no meu braço, tá? Ele é até bastante avermelhado, tá, gente? Pra mim, assim, batendo o olho É um vermelho Um vermelho um pouco mais alaranjado Mas não é aquele coral clássico, não Vou passar o coral aqui com vocês como blush E nós temos o cereja Que é a última cor que eu deixei pra passar com vocês E aqui nós temos o cereja Tá aqui no meu braço, tá? Ele é um cereja que tá um pouco mais rocheado Ok, ó Bom, gente, esse produto aqui A gente pode usar tanto nos lábios, né? Como na bochecha, tá? Então ele dá um ar mais natural Sem falar que pigmenta bem Você consegue espalhar ele sem dificuldade, tá? E ele super hidrata os lábios, tá, gente? Foi o que eu mais gostei dele Que ele super hidrata os lábios, tá? Ele tem papel aí, gente, de lip tint, certo? Então ele demora o tiquinho secar, né? Ambas as cores têm partículas de brilho Sem falar que ela tem todo o tratamento aí também da betaína, né? Que super hidrata o lábio Então tem partículas de brilho nela Tanto a cereja, tanto o coral E você consegue espalhar na pele, né? Na pele ela fica com glow, com isso Não fica tão concentrado de brilho Como fica com um lip tint, tá? A gente tá falando de um lip tint Então ele não tem alta cobertura Ok? Eu vou passar aqui com vocês, ó Então ele tem aquela base mais translúcida Então você tem que ficar aplicando por cima Pra ter uma cobertura boa, tá? Depois que ele seca, gente Ele tem uma ótima, ótima durabilidade, tá? Então, é, ele tem uma longa duração Ó, não transfere Menor Olha Não transfere, tá, gente? O lip tint E aí, é, ele fica na sua boca Com o decorrer do dia Ele vai dando uma desmanchada Ele desmancha até um pouco mais nos líquidos, né? Quando a gente bebe água Mas pra se alimentar ele não sai E ele começa a deixar só a sua boca corada, tá? Mas sim, ele tem uma longa duração esse produto Eu achei que não ia durar não, gente Mas eu fiquei bastante chocada A gente vai fazer aqui teste de transferência Como blush, tá? Ó Ó, amores Ele não transfere, tá? Então ele não sai Nem na boca Nem na bochecha, tá? E ele é confortável, tá, gente? Não é aquele produto desconfortável Claro Se você aplicar muita quantidade de produto Você vai sentir o produto na boca, tá bem? Mas em geral Aí ele costuma até hidratar os lábios Certo? A Lana, quem disse para a início, fala que ele colore E realça lábios e bochechas Proporciona uma maquiagem de aparência mais natural e saudável Então assim como a base toda Essa linha tem todo o tratamento Moisa que tá perto daquela luz Pra vocês verem o brilho dos produtos Ó, os tints As sombras Aqui tá as cores na luz natural Fazer o teste da água aqui com vocês Bom, amores Ó, os tints Ele dá uma desmanchada na água Como dá pra ver Mas A sombra iluminador Ainda tá aqui, tá? Gente, eu amei demais essa linha, né? Claro que minha make aqui Tá meio que de testei a linha, né, gente? Porque tá olhando Tô fazendo aquele meme da garotinha Enfim, né, gente? Não era pra dar uma make assim É só pra gente poder testar, ok? Vou falar o preço aqui com vocês Tá? Lembrando, gente Que toda a linha é 100% vegana, tá? Demaquilante hidragel Vem com 100ml E eu acho assim Que ele vai ter uma boa durabilidade Se eu não precisar uma quantidade muito grande dele E ele tá custando No dia que eu estou gravando esse vídeo R$44,91, tá? Ótimo demaquilante Principalmente pra quem tem pele oleosa, tá? Temos aí os iluminador com sombra Que eu amei esse produto Ele vem com 5 gramas E tá custando R$41,31 Não é nada barato, tá? Mas eu acho que tem sim Uma boa durabilidade, tá, gente? Pouca quantidade que você vai usar dele Ou seja, com sombra Ou com iluminador Ele é bem potente, tá? Então esse potinho aqui Tem uma textura mais Em gelzinho Mas eu acho que a gente tem aí Uma boa durabilidade E temos o Tint Glow, né? Pra você usar na bochecha Pra você usar nos lábios também Ele vem com 5,65ml, né? Muito específico E ele tá custando R$26,91 E eu amei ele demais, tá, gente? Gente, ele tem uma boa duração dele na boca Não transfere, não sai Depois fica aquele Com a carinha mais naturalzinha De lip tint, né? Apesar de ter brilho E tem um efeito lindo Que eu amei Sem falar que toda linha Tem um tratamento, gente Eu gostei muito, muito dessa linha Muito mesmo E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado Sobre novos vídeos Tem novas gestões de temas Escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo Que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Inscreve no canal Pra você não perder Nenhum vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada! Beijo e até a próxima!